Olha o tamanho dessa testa Olha isso, cabe uma mão Túlio todo empolgado Tipo, é, vamos tirar uma foto E eu tipo, tira essa merda logo Hein mãe, eu sou isso aqui, né? É Vocês podem perceber em todas as fotos Eu sou com essa cara Não queria estar fazendo isso Olha a cara do Túlio nessa foto Ele está parecendo um psicopata E eu tipo, ai meu Deus, o que eu estou fazendo? O Túlio tipo aqueles boleiros E ele é eléctrico, boa ele é eléctrico Tá bom, chega de ver as fotos antigas Eu era modelo Eu tenho que mostrar pra mim Olha o Túlio, mano Mano, ele vai me matar mostrando essas fotos Olha a cara dele retornado Olha essa, olha essa, olha essa Aqui Vai, toma Vai, toma Só gostosa Vai, toma Vai, toma Só gostosa Aderi a nova moda agora Só não sei colocar Mas eu já aderi a moda Ai meu Deus, puta sol Tô no Veloz Furioso Olha só Olha só Eu na batata doce Comida Fitness Eles me fazem isso aqui Vai ficar difícil Complica Vocês acham que o Gustavo não trabalha? Aí, ó Botando a mão na massa, garoto Nossa, você está testando mesmo, hein Hoje Vergonha alheia desse snap que o Gustavo fez Da minha foto Antiga Vai, toma Vai, toma Só gostosa Você é louco ao Gustavo Eu acho que é ele, na verdade Rei das novinhas, ó Pá, todo estiloso, moleque Olha eu aqui na mesma foto Olha a cara de intimidador do garoto Aqui eu entrei bem no personagem, né Porque eu tinha acabado de sair do recreio Então eu estava encharcado de jogar bola Olha lá Aquele snap do Gustavo Com certeza é o melhor